No dia de hoje, estamos divulgando os indicadores de criminalidade do mês de outubro. Um excelente mês. Tivemos a redução de 31,8% nos homicídios. Comparado com outubro do ano passado, foram 55 vidas preservadas. Tivemos ainda uma redução de 66,7% nos latrocínios, no roubo com resultado morte. Também devemos celebrar a redução nos feminicídios. Comparado com outubro do ano passado, uma redução de 40%. Tivemos uma redução no roubo de veículos de 15% e tivemos o mesmo número de ataques a bancos do ano passado. Ou seja, dois casos. Então, eu posso afirmar que o mês de outubro foi um excelente mês no tocante à criminalidade no nosso estado. Mais uma vez, é o nosso programa RS Seguro, com a força das nossas polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros, IGP, Detran e SUSEP dando certo. Esses indicadores, mais uma vez, demonstram o acerto do programa RS Seguro.